Ah, como é bom lembrar canções que pra sempre vão ficar em memórias Ainda a porta aberta pra você Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram E ainda estão assim e vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sem privações tem passado e tudo, por quê? Falsos amigos por aí Conselhos vazios, mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Ao novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãos Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Ao novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Portas abertas Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãos E irmãos E irmãos E irmãos Legenda Adriana Zanotto